Que chamada é essa, minha gente? Ai, onde é que eu tô? A vermelha, onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? O que é isso, gente? Eu estava em casa e de repente eu... Aliás, não. Eu estava na escola. Ou era na biblioteca? Onde é que eu estava? Eu não sei. Mas que tempestade é essa? Eu acho que eu vou para o farol. Lá eu estarei mais protegida, com certeza. Eita porra! Eu acho que o farol não vai me proteger. Esse tornado deve rodar o farol comigo dentro que nem uma boneca maluca. Ai, mas pra onde eu vou agora? O que é isso, minha gente? Um barco voador? Não! Não! Ah! Fode! Minha gente, mas o que foi isso? Isso foi tão surreal. Mas ele poderia estar falando de fotografia. O que provavelmente foi o que aconteceu. Mas eu queria saber na opinião pessoal de cada um. Se é opinião pessoal, com certeza é de cada um, né querido? O que é que você acha que a fotografia, essas partes do tempo, pode nos mostrar sua glória? Ou apenas ilusão? Essa garota não cansa de agir como uma vagabunda. Agora me deem um exemplo, de um fotógrafo que capturou... Eu odeio quando deixa um telefone tocando. Dá vontade de atender gemendo. A condição humana, desde a sua origem. Deixa eu ver se eu apaguei minhas nudes aqui dessa... Eita porra! Todo mundo sabe que o tipo de fotografia pode variar de acordo com as circunstâncias. E que alguns alunos preferem tirar selfie no meio da aula do que prestar atenção no assunto, né querida? Mas, vamos ignorar esse fato. O que importa é que estamos aqui pra aprender. Agora eu quero saber de você. Quem deu origem aos primeiros autorretratos? Já que você é tão fã... Ah, o senhor? É... Você sabe ou não sabe, Max? Alguém aqui sabe a resposta correta? Eu sei! Longe da Guerra foi um pintor que criou o Duggy Riódipo. Um estilo reflexivo de autorretrato, como o espelho. Coisa que tem vagabunda que não tem em casa. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula e não esqueçam de mandar uma foto para a competição de heróis do cotidiano. E o vencedor eu vou levar para São Francisco, onde será contemplado pelo mundo da fotografia. Eu vou sair de fininho. E você, Max? Nem pense em sair daqui sem conversarmos sobre sua participação. Mas que merda, porra. Focke, foke. Eu jamais deixaria uma das futuras estrelas da fotografia não enviar uma foto. É que eu tenho estado bastante ocupada alimentando os macacos. Max, você é melhor fotógrafa do que mentirosa. Eu sei que é chato assistir uma aula de um professor velho dando aula. Mas a vida não espera você tomar uma decisão. Você tem que seguir em frente. A idade tá chegando. Já tô vendo olheiras. Já estou vendo o seu rosto caindo. Você tem uma capacidade incrível de fotografar coisas que ninguém mais enxerga. Apenas você. Da sua maneira. Então você tem que compartilhar esse dom com os outros. De alguma forma. Ele fala isso porque eu ainda não filme as nudes artísticas. Ai. A vida é muito complicada pra mim. Que sou uma princesa quase. Ótimo, está vazio. Ninguém vai ver minha crise a não ser eu mesma. Que fracasso de vida, gente. Deixa eu beber água aqui pra ver se eu pego uma verma e morro. Aí lá vem aquele pateta dizer. Você tem um dom. Você tem um dom. Porque ele não viu essa foto que eu tirei hoje. Meu Deus, que foto horrível. Ai, que arrependimento. Nem parece que foi eu. Parece coisa de gente amadora. Mas de que importa. Foda-se. Por mim. A vida tá aí pra mim. Tudo que eu quiser eu posso ser. Eu vi isso no filme da Barbie. Ué, mas o que é aquilo? Se eu tirar uma foto daquela borboleta eu acho que eu posso ganhar o concurso. E ainda peguei ele e empalhar pra poder ficar na minha estante. Tudo bem, tira a vida. Se souber fazer algo de útil com o corpo. Diga a X, borboleta. Aliás, não diga nada porque eu sei que você não fala. Tá ótimo. Deixa eu ligar o flash pra dar um susto. Isso. Caminha, vagabunda. Merda! Ué, mas que barraco é esse uma hora dessa, gente? Menino. Eu acho que eu vou presenciar um barraco daqueles. Não se estresse. Você está bem, cara. Conte até três. Não tenha medo. Você é o dono dessa escola se você quisesse poder explodi-la. Você é quem manda nessa porra. Tudo aqui é meu. O que você quer? Eu espero que você tenha verificado o perímetro. Como o idiota do meu padrasto faria. Agora vamos falar de negócios. Eu não tenho nada pra você. Errado. Você tem muita grana. A minha família tem. Eu não. Já viu o pobre tomar neston na escola? Você é rico sim. Cala a boca. Eu sei muito bem que é você que traz as maconhas pra escola. Pra vender pros garotos junto com o crack e a cibalena. Então eu quero saber. Eu só quero ajuda financeira. Já estou vendo as manchetes. Deixa eles fora disso, vagabunda. Eu vou dizer a todos eles que Nathan Prescott não passa de uma viadinha. Fala na minha cara. Fala na minha cara. Escuta aqui. Você não faz ideia de quem você tá mexendo com quem você tá falando. Mas o que é isso? Eu tô cansado disso. Eu tava brincando. Eu acho que eu falei com a pessoa errada. Eu fui sem querer. Você não pode me dizer o que fazer. Eu tô tendo... Não, gente. Isso tá melhor do que minha aula. Eu tô tentando me controlar. Mas nem tão uma coisa é vender drogas. Outra coisa é matar uma mulher linda como eu. Uma mulher bonita dessa. Pois eu acho que eu tô fazendo um bem à humanidade. Ninguém sentiria a falta de uma retardada como você. Tira essa arma de perto de mim. Eu sou psicó... Não. Mas que porra é essa? Como assim, gente? Eu tava no banheiro. Eu tava no banheiro. Ele matou... Ela morreu dele. E eu tô aqui? Mas ele poderia estar falando de fotografia. O que provavelmente foi o que aconteceu. Mas eu queria saber na opinião pessoal de cada um. Ué, mas eu já assisti essa aula. O que é que você acha que é a fotografia? Essas partes do tempo podem nos mostrar essa glória. Se o telefone da Victoria tocar? Então a coisa é séria. Eu vou dar um gritão. Agora me deem um exemplo. De um personagem que capturou... Espero que ninguém tenha percebido. Então, se eu voltar no tempo de novo, vou poder consertar minha câmera. Você sabe ou não sabe mais? Eu acho que eu vou tentar. Alguém aqui sabe a resposta correta? Ah! Sim, eu fiz isso. Eu realmente fiz. Eu acho que eu vou pro X-Men. Você sabe ou não sabe, Max? Alguém aqui sabe a resposta correta? Ah, mas o professor Jefferson quer que eu fique depois da aula. Mas eu não terei tempo de salvar a garota. O que eu faço? Um estilo reflexivo de autorretrato, como um espelho. Coisa que tem vagabunda que não tem em casa. Se eu posso voltar no tempo, vou poder fazer o que eu sempre quis. Ei, professor. O senhor é gostoso e assim eu faço pilates. Quero chupar hoje, hein? O futuro é o meu rossinho. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. E não esqueçam de mandar uma foto para a competição de heróis do cotidiano. E o vencedor eu vou levar para São Francisco, onde será contemplado pelo... Agora sim, agora sim. Eu vou ter que refazer cada passo daquele. É, primeiro eu fiz a chuca no rosto ali na pia, né? Eu lembro que eu lavei minha cara, bebi um pouco de água, acho que foi só 500ml. Rasguei a foto e aí eu vi aquela borboleta. Olha ali ela, está lixando a minha borboleta. Tirei uma foto e de repente ela entrou aqui. Já está quase chegando a hora certa, já está... O quê? O quê? É agora. É agora. Eu vou dizer a todos eles que Nathan Prescott não passa de uma viadinha. Fala na minha cara, fala na minha cara. Mulher, se eu pudesse eu voltava de novo três vezes só para poder ouvir. Que barraco legal, velho. Melhor do que caso de família. Ué, vou apertar aquele botão. Eu acho que isso vai chamar a atenção deles. Não, não. Eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que vou ter que voltar novamente. Outra coisa é matar uma mulher linda como é. Aqui, porra. Mas o que é isso? paceada, sai. Que merda. Outro dia de merda. Onde eu voltar e beijar na boca deles dois? Seria errado isso? Usar meus poderes dessa forma? Ei você menina, não tá ouvindo o alarme de incêndio? Significa que é pra estar lá fora? É que eu estava apertada Sempre com essa desculpa de estar mijando no banheiro Desculpa pra o que? Pra aprontar alguma coisa, você não sabe que eu reconheço cara de menina que apronta? Você está equivocado moço Cara, sua boca desmancha essa cara de palerma Você tá escondendo alguma coisa? Ei senhor medicine Obrigada, a situação está sob controle, não temos emergência aqui Você não deveria cuidar do alarme Que é a sua função, que é realmente o seu trabalho Do que ficar ameaçando menina? Não tá vendo que a menina tem cara de prejudicada já? Uma menina que é estranha dessa? Parece até a lorde? Você parece estressada Aconteceu alguma coisa com você? Não, eu acho que eu só tô com infecção urinária E não consigo mexer direito Você está toda suada Pode confiar em mim, pode contar o que tá acontecendo Eu não vou dizer a ninguém, só a todo mundo Ou então você fez algo errado, Max O que foi? Eu confio totalmente em você É que o Nathan tava no banheiro agora com uma arma E matou a garota Só que aí eu voltei no tempo e ela não morreu não Hã? O Nathan? É, o Nathan Tem certeza disso? Eu tenho absoluta certeza E ele deu um tiro nela Só que eu voltei no tempo E tinha dois dragões Aí eu falei assim Menina, você está... Ei, pera, pera, pera Como assim tinha dois dragões? Você tá inventando a história? Tá aumentando? Sim, eu estou aumentando Eu vi na aula de psicologia Que quando você inventa mais história Fica mais fantasiosa Não, não Mas você tem que me dizer exatamente tudo o que aconteceu Porque Se você inventar mais coisas Como é que eu vou acreditar em você? Eu vou dizer ao seu pai, né? E aquele banheiro é muito pequeno pra comportar dois dragões Uma vez eu fumei ervas E eu fiz só um Mas era coisa da minha cabeça E você tem que aprender a separar a realidade Tá Eram dois dragões Mas eram de pequeno porte E eles eram filhotes A mãe não estava com eles Mas Max Depois que eu descubro que você está mentindo Não tem como Eu acreditar mais na história que você está contando Porque você está inventando coisa Quando é que você vai parar com isso? Então tá Era só um dragão E um Cerberus com quatro cabelos Já chega Max Não tinha dragão Não tinha Cerberus Não tinha também cachorro Apesar de você nem ter mencionado Vá pra casa E tome banho E espere o efeito passado Eu quero ver o que acontece Mas acaba complicado E aí, com você aí Com você aqui É, vem nessa onda com a Rey Se o futuro não tá nem aí Vou te melhorar aqui pra frente Diga o Rey